15 mil reais. Ela estava irritada com uma traição. Com um taco de beisebol, ela acabou com o para-brisa e amassou toda a lataria de uma Range Rover Sport. Aí ela pega um outro texto, até o título ali, né? Traída, esposa de comentarista da Band, destrói carro milionário. Mas foi a Luciele que postou isso? Vou revelar tudo hoje. Luciele foi lá, deu um print no trecho da matéria, da nota do site e colocou embaixo vou revelar tudo hoje, aguarde. E marcou o marido.